Boa noite a todos, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos, também faço parte aqui da turma do Eagles Vision e meu papel hoje, como tem sido, é trazer para você uma estratégia bíblica para o teu negócio. E a gente faz isso com muita alegria, porque nós cremos na sabedoria de Deus e como ele trabalha com nós. Talvez você esteja se perguntando como podemos estar no meio de um coliseu, conforme foi mostrado aqui pelo André, vestido com um capacete, um escudo, uma espada, como que nós podemos fazer isso e de repente pensar em Deus? Como que dá para viver esses dois mundos ao mesmo tempo? Porque muitas vezes você se encontra com certeza no teu negócio, no teu dia a dia, onde conforme já foi dito aqui, é um querendo arrancar a cabeça do outro e como que você leva a espiritualidade para isso? Como você leva Jesus para isso? Como você faz para estar com Deus neste lugar? Existe espaço para isso? E eu quero te dizer que esta tem sido nos últimos meses uma busca intensa do meu coração, porque para mim um dos grandes segredos do sucesso está aí. Você já ouviu falar em Davi? Quem já ouviu falar em Davi bíblico? Teve até, ultimamente os personagens bíblicos têm se tornado conhecidos da grande massa, devido a algumas novelas que a Record tem colocado. E isto era o que Davi fazia. Davi foi um dos guerreiros mais famosos e com mais sucesso em Israel. Não só pessoalmente derrotando os gigantes, mas liderando o seu exército. E você tenha certeza disso. No meio daquela batalha, quando o inimigo era muito maior, quando o exército oponente era maior em número, em armas, em tecnologia, Davi, naquele momento, abaixava a sua cabeça e com certeza se ajoelhava diante do pai e dizia, pai, fala comigo. Sou eu e o senhor agora. Naquele momento todas as vozes, os barulhos, os ruídos cessavam. Não cessavam fisicamente, porque as pessoas estavam lá, mas cessavam no coração e na mente de Davi, porque ele sabia que naquele momento ele venceria a guerra. Naquele momento ele se tornava um guerreiro, um gladiador, um herói, mais do que isso. Um enviado do Deus Altíssimo com uma missão. E naquele momento ele se revestia de força, força interna, interior, no seu coração. Ali ele vencia as guerras. Você tem conseguido parar nos momentos de grande dificuldade, olhar para dentro de você, encontrar o seu Deus lá dentro e entender que você e Jesus são maioria. Em Cristo você é mais do que vencedor. Se você não tem feito isso, busque isso a partir de hoje. Naquele momento em que a guerra se torna mais aguerrida, mais intensa, mais dramática. Fecha os olhos. Seja no teu carro, não dirigindo o carro lá. Seja no teu quarto, seja no teu escritório, seja no banheiro, seja nos fundos. Fecha os teus olhos em 30 segundos, 1 minuto e fala, Pai, sou eu e o Senhor. Agora, eu preciso da tua força. Meu amigo, não tenha dúvida que você se levanta e retorna como um gladiador, como um guerreiro. O Eagles Vision tem feito sucesso e quando eu digo sucesso, não é o sucesso na linguagem que o mundo diz, mas em cumprir o propósito que Deus tem nos dado, fazendo a junção destes dois mundos. E sim, Deus se preocupa com a sua vida profissional. E por causa disso, eu trouxe para você hoje quatro pontos para você praticar. E você vai encontrar muita identificação com aquilo que o André falou, não porque nós combinamos, mas porque Deus está no controle. E eu quero partilhar com você hoje o trecho de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 29, diz assim, nós erramos, não é 29, é 27. Eu errei, que foi eu que ditei, me perdoa. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, o que te parece, irmão, de quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios? Disse-lhe Jesus. Logo, então, livres os filhos, livres são os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Veja você, que interessante. Jesus, sem dúvida, é o nosso maior mestre, e é aquele que nos ensina. E o papel do Eagles Vision, conforme você já ouviu na apresentação, é tirar estratégias bíblicas para você praticar no teu negócio. Imagine você esta cena, Pedro está chegando, em Cafarnaum, Jesus já estava em algum lugar na casa, e quando Pedro chega diante dos cobradores, e esses não eram romanos, eram cobradores do próprio, era o imposto do próprio templo, eles eram judeus. Então, Pedro é abordado por estes homens, e de repente, eles lhe dizem, o teu mestre não paga imposto? O teu mestre não paga o tributo? Imagine você nessa cena, sendo abordado e cobrado, no meio da rua, o teu susto. E pior, Pedro não tinha um tostão no bolso. Por quê? O trecho continua, Jesus deu uma direção para que ele fosse encontrar o dinheiro. Com certeza, se Pedro tivesse o dinheiro naquele momento, ele tinha tirado e dado. para os cobradores de impostos. Então, naquele momento, Pedro estava sob pressão. E você, como empreendedor, já foi dito aqui, não tenha ilusão que você vai viver sem pressão. A vida de um empreendedor é sob pressão. E eu arrisco a dizer que quanto mais pressão você aguentar, mais longe você vai. se você não está disposto a aguentar pressão, desiste de ser empreendedor. Porque a vida de um empreendedor é sob pressão. E Pedro está naquele momento de pressão, de intenção, e ele, então, vai ao encontro de Jesus. E Jesus se antecipa e lhe conta essa história ou dá continuidade nessa história. Jesus já sabia o que Pedro estava passando, ele sabia como estava o emocional de Pedro, ele sabia onde estava o foco de Pedro, se estava dentro ou se estava fora, conforme foi dito aqui pelo André. Ele sabia as circunstâncias, ele se antecipa e pergunta, faz a pergunta, Pedro, e aí, é listo cobrar, não é listo cobrar? Jesus já sabia o que fazer. e apesar de não ser listo cobrar, o fato era que Jesus queria ensinar a Pedro. E ele diz, vai, lança um anzol no mar, pega lá um peixe, vai vir uma moeda na boca e você paga por mim e por ti. Que lição temos nisso? Além do senso de humor de Jesus. Pedro não tinha dinheiro, mas Jesus tinha. Porque você sabe que Jesus tinha até um tesoureiro, que era Judas, que cuidava da bolsa, e Jesus tinha, sim, recursos para cumprir sua missão. Mas dessa história, eu quero tirar para você quatro pontos importantes para a tua vida de empreendedor, para a tua vida de gladiador, para a tua vida de um homem e uma mulher de negócio em tempos, sim, de dificuldades e de crise. Primeiro ponto, seguir as regras. Qual a primeira lição que Jesus dá para Pedro? Pedro, vamos seguir as regras. De quem é lícito cobrar? Jesus, ele sabia que não era lícito para ele pagar, porque ele era o dono do tempo. Mas, existia uma regra estabelecida pelos homens e Jesus estava ensinando a Pedro o seguinte, vamos seguir as regras. Existe algum tempo, para mim e para você, como empreendedores, como profissionais liberais, mais fácil de quebrar a regra, as regras do que no momento de crise? Tanto regras espirituais, quanto regras do mundo. E mais, a gente endossa a quebra das regras pelas nossas dificuldades. Ah, eu não tenho dinheiro, então, eu vou passar na rabeira do pedágio, do sem parar, para não pagar. Ah, não tem problema, o governo me rouba muito. Ou, eu tenho dinheiro para pagar aquele compromisso, mais eu deixo aquele compromisso porque eu estou pensando em mim mesmo. Ou, eu estou num momento de intensa dificuldade, então, eu vou dar um jeitinho brasileiro, eu vou dar aquele, 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 aquele somebody love para levar uma vantagem. Enfim, qual a primeira lição para você, hoje, em tempo de crise? Porque, veja bem, nenhum exército ou nenhuma pessoa confia em um líder desonesto, que não cumpre regras. E qual a primeira lição que Jesus está ensinando para Pedro, Pedro, sob pressão, em qualquer circunstância que você esteja vivendo, primeira coisa, siga as regras estabelecidas. Segundo ponto, pensar na consequência, Pedro, pensa na consequência. Qual a colocação de Jesus para que eles não se escandalizem, vamos pagar. Sabe, meu querido, nós, sob pressão, muitas vezes, aqueles que não têm controle, que estão focados no externo e não no interno, tomam atitudes imediatistas sem pensar na consequência que ela vai gerar. E nesse momento, você está sob pressão, você mete logo um cheque predatado, sem saber se ele tem fundo ou não, você faz uma duplicata fria sem saber se tem fundo ou não, se você vai conseguir pagar ou não, você diz que o seu produto é melhor sem ser, ou sem você ter estoque para entregar, enfim, você vai criando, você vai construindo uma circunstância sem pensar na consequência daquela sua atitude, porque você quer se ver livre daquele primeiro problema que está ali na sua frente. Só que, quando você não pensa na consequência, meu amigo, aquele problema vai ser maior. Uma das coisas que Deus mais me... É, eu coloco Deus porque eu costumo ver Deus nas coisas. Eu só conheço um cara que vê mais Deus nos filmes do que eu. O Paulo, meu irmão. O Paulo teve tanta revelação no Senhor dos Anéis que ele ganhou de mim. Mas aqui no Gladiador, veja bem, é fantástico. O Russell Crowe, naquele momento em que o portão está abrindo, ele vai pensar nas consequências, em cada atitude, em cada circunstância, o que vai acontecer com a carruagem, o que vai acontecer com o cavaleiro, o que vai acontecer com eles. Ele pensa em cada atitude, parece que na mente dele já vem as cenas dez passos na frente. Sabe o que é isso? Planejamento, estratégia. Se você não pensa nas consequências das suas atitudes, o que a sua atitude vai impactar no teu negócio, ao teu redor, na tua equipe, aonde quer que você esteja, com certeza, você está correndo grande risco. Quarto ponto, trabalhar com afinco. não se iluda, por mais que Deus queira te abençoar e ele quer, ele vai te mandar pescar, ele vai fazer você trabalhar com afinco. Pedro, é o seguinte, meu querido, você pode encontrar com os cobradores aí de novo na rua, os caras vão estar enchendo as suas paciências, mas não tem problema, você vai lá no mar, pega um peixe dentro da boca dele, vai ter uma moeda. Pedro com certeza pensou, mas que diacho, não dá para dar logo essa moeda e eu pagar esses caras, vou ter que enfrentar essa situação de novo. Meu amigo, não tenha dúvidas, os tempos são de crise, está difícil, aumente a sua carga de trabalho. Quando eu digo aumentar a sua carga de trabalho, não quer dizer mais horas somente, pode ser que sejam mais horas, mas trabalhe mais com a sua mente, seja mais proativo, seja mais inteligente, busque mais, tenha mais estratégia, trabalhe mais inteligentemente. E apesar de Jesus ter a condição de pagar aquele imposto, ele queria dizer para Pedro, você precisa ter o teu esforço. Olha, meu amigo, eu ando com Deus há algum tempo, como empresário há algum tempo. Deus pode fazer cair do céu? Pode. Eu já vi ele fazer algumas vezes? Já. Mas com as pessoas que estavam preparadas, mas 99% das vezes ele abençoa a tua ação do dia a dia. Ele abençoa você levantar cedo, arregaçar as mangas, não ter medo do que pode acontecer, controlar o teu emocional, ter fé e ir para cima. Não vai cair do céu. não é assim que Deus trabalha. Agora você está entendendo de onde vem aquele ditado, não deu peixe e ensina a pescar? É, já foi há dois mil anos atrás. Quarto ponto, perceber a criatividade de Deus. Como isso é interessante, talvez até cômico. olha onde Deus vai, olha a criatividade de Jesus. A moeda vai estar na boca do peixe? Ele podia mandar o cara fazer uma pescaria e vender o peixe ou pegar logo um tubarão, um atum daqueles que custa 50 mil dólares no Japão? Não, ele mandou pegar um peixe e a moeda estaria ali dentro. Olha a criatividade, o senso de humor de Deus. O que nós aprendemos com isso, meu amigo? Não se feche as possibilidades. Se você não fizer o que eu te disse no começo, de abaixar a tua cabeça, dobrar o teu joelho no meio da tribulação, da guerra, daquela circunstância e falar com Deus, você não vai se aperceber qual a porta que Deus está te abrindo. Muitas vezes você vai achar aquilo não vai dar nada. Daquele cara ali vai vir alguma coisa para mim? Daquela circunstância vai surgir alguma coisa para mim? Daquele encontro, daquela reunião? Não, isso não vai dar nada. Esse produto, mas esse produto é tão ruim, vai acontecer alguma coisa? esteja aberto e deixe-se perceber das oportunidades e situações que Deus te proporciona. Muitas vezes nós somos preconceituosos em tudo. Nós somos preconceituosos com as pessoas, com o jeito que elas se vestem, com o carro que elas andam, com o cargo que elas têm, com a empresa que elas têm, com a forma como elas falam. A gente tem preconceito, preconceitos a respeito de tudo, como seres humanos. E quando agimos assim, deixamos passar grandes oportunidades na nossa vida, porque a própria Bíblia diz que Deus faz com que, faz as coisas que não são para confundir aquelas que são. Muitas vezes nós achamos e não damos valor para aquelas coisas para onde está o nosso tesouro. Pedro poderia ter achado ruim, brigado, pulado para cima, não ido pescar, mas ele foi obediente, foi lá, pegou o peixe e dentro da boca do peixe tinha moeda. Ah, mas por que Deus quis fazer dessa maneira? Eu não sei, eu aprendi essas quatro coisas aqui. Você pode aprender muitas mais, mas o importante para mim, deixa Deus fazer como Ele quer na sua vida. Não se feche as oportunidades. O gladiador, ele não estava entendendo por que que ele estava sendo forçado a lutar. E de repente ele é colocado ao redor de 12, 15 pessoas que ele nunca tinha visto e não se sabe se eles eram guerreiros ou não. É uma ilustração, é claro que é, mas nós estamos usando o exemplo. Se ele tivesse olhado para todo mundo com desprezo, estou perdido com esses caras, ninguém vai valer nada. Ele tinha morrido na mesma hora, mas ao invés disso ele foi procurar qualidades e aproveitar a oportunidade naquele momento e formou uma equipe. E acabou que aquela situação de luta o levou diante do seu grande opositor, o levou para Roma e o levou diante do seu grande opositor. Sabe, meu amigo, você tem muitas histórias na Bíblia assim. O próprio José que foi vendido como escravo e depois ficou aprisionado no palácio onde logo depois ele veio a governar. As grandes oportunidades da nossa vida nem sempre elas são aquelas que você acha que são. Muitas vezes você está desprezando uma porta que se abriu, um emprego que seja pequeno, uma promoção que não seja aquela que você esperava ou um líder que você acha que ele é menor do que você. Mas é aí que pode ser aí a porta que Deus vai usar para te tirar da crise. Siga as regras, pense nas consequências, trabalhe com afinco e perceba Deus, perceba a criatividade de Deus trabalhando na sua vida e com certeza você será um gladiador melhor. fica de pé no teu lugar. Eu quero orar a Deus para que ele nos capacite a praticar estas coisas. Se você pode fecha os teus olhos no instante, abaixa a tua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este encontro, te agradecemos pelos louvores, pela palestra do André, por este entendimento da tua palavra, por cada um que veio aqui. E nós nos colocamos na tua presença neste momento, Pai, porque a tua palavra diz que quando dois ou mais estão reunidos, no meio deles o Senhor está. E a tua palavra também diz, Senhor, que quando dois ou mais concordam na terra acerca de qualquer coisa, o Senhor concorda no céu. Por isso, Senhor, nós estamos aqui concordando um com os outros. Que cada ensinamento de hoje seja escrito em nossos corações através do teu Espírito Santo. Tua palavra, Senhor, ela nos marca, ela nos constrói, ela nos edifica, ela nos exorta. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Por isso, Senhor, através da tua palavra, nós te pedimos nesta noite, nos faz mais fortes dentro de nós mesmos. nos faz, Senhor Deus Todo-Poderoso mais perspicazes, nos faz mais trabalhadores, nos faz mais atentos aos detalhes, nos faz mais focados a ponto de termos fé no momento da guerra e da tribulação, podermos fechar os nossos olhos e te buscar independente do local ou das circunstâncias e mais se mostra para nós, papai. Senhor, nós precisamos de ti, papai. Precisamos do teu amor, precisamos do teu cuidado. Muitos sonhos estão postos aqui nesta noite, Senhor. E nós, Senhor, te pedimos abençoa cada sonho, cada vida, cada empresa, cada negócio. Sim, pai, nós sabemos que o Brasil tem os seus problemas, mas nós fazemos parte dos teus filhos, nós estamos no teu reino. e sabemos que o Senhor tem suprimento para nós, papai. Por isso, Senhor, nesta noite, supre cada necessidade aqui estabelecida em nome de Jesus. E se você pode, diga amém. E se você pode, aplauda o Senhor.